Hoje nós viemos até a chácara da Tânia, aqui em São José dos Pinhais, que durante muito tempo trabalhou com a produção orgânica para mostrar uma receita muito especial, preparada no fogão a lenha, a geleia de morango. Para aproveitar a sobra, surgiu a ideia, Tânia. É verdade. Quando você tem a produção do moranguinho, na hora de vender, você faz uma seleção. E selecionado, você vai vender, óbvio, os mais bonitos, não é? E aqueles que não estão tão bonitos, não estão tão vermelhos ou, assim, bem conformados, você separa esse, você não vende. E aí eu comecei a fazer doce. A proporção da receita de Tânia é a seguinte. Para um quilo de morangos, apenas 600 gramas de açúcar. O cozimento no fogão a lenha é mais lento. A toda hora, Tânia mexe a geleia, feita no fogo bem forte. Você não pode deixar a temperatura do doce cair, né? Então, o segredo é você manter o fogo sempre vivo, sempre aceso, né? E você sabe que a temperatura está caindo quando o ferver do doce vai mudando, né? Ele vai perdendo intensidade no fervor. Aí você, antes que ele perca a intensidade, você já vai, quanto mais lenha no fogão, já vai deixando o fogo bem vivo, né? Para que aí o doce ferva cada vez mais. A receita leva limão durante o processo de cozimento. Eu ponho o limão e uso na proporção de meio limão para cada quilo de morango, para manter a cor da fruta. Ela mantém, desta maneira, ela mantém aquele vermelho bonito, brilhante, que o morango tem naturalmente. Outro cuidado é ir tirando a espuma com a colher. Porque a espuma, se a gente deixa, na hora que você vai colocar essa geleia no vidro, vai envasar, você vai levar a espuma junto. Então, ela vai fazer um colarinho no vidro, que fica muito feio. Mais um pouco de fervura e a geleia começa a apurar. Vai secando, vai ficando com a forma doce, cremoso, bonito, brilhante. Quando descola do fundo, é porque está pronta. Ele vai fazendo bolinhas, muitas bolinhas, até o ponto em que ele faz bolhas muito pequenininhas. Você passa a colher, ele solta o fundo, ele forma um rio. Fica doce de um lado, doce do outro, e um rio, onde você vê o fundo da panela. Nesta hora, no geral, o doce está pronto. A geleia feita no fogão à lenha fica saborosa. E agora a gente tem como provar para ver se está pronto? Já tirei aqui para esfriar, porque quente desse jeito você não pode provar. Mas acabei de tirar aqui para você, ó. Obrigada. Esse é para você. Obrigada. Tem pedacinho da fruta aqui. Por fim, Tânia enche os potes, que serão enfeitados para presentear os amigos no Natal. Um presente e tanto, com gostinho da roça. Tânia enche os potes, que serão enfeitas. Tânia enche os potes, que serão enfeitas. Tânia enche os potes, que serão enfeitas.